Olá pessoal, eu sou o Nelson Rico Silveira e sejam bem-vindos a mais um audio tutorial. Hoje para o jogo Battlegrounds, um FPS desenvolvido pela Blind Masters, para os amantes de jogos tipo HVR, Humans vs Robots, ou então o ROTU, o Revenge of the Undead. Eram excelentes jogos pessoal, que infelizmente ficaram fora do ar, então para quem gostava imenso desses jogos, para quem gosta desse estilo de jogo, não se vai desapontar nada, nada, nada com este Battlegrounds. Tem mais ou menos o mesmo estilo de combate, tem realmente um estilo bem, bem, bem similar a esses títulos que eu mencionei anteriormente. Com um plus, com um plus de ter algumas tarefas, digamos umas tarefas de missão, vá lá, que se as conseguirmos cumprir, recebemos itens, itens extra. Muito, muito, muito boa essa cena, realmente para quem era amante da HVR e ROTU, tem aqui uma excelente solução, uma vez que tanto um como outro, pelo menos para já que eu tenha conhecimento, tanto a HVR como o ROTU já não estão no ar, e este é o mal de alguns FPS que vão aparecendo aí para nós cegos, é que passado algum tempo eles deixam de estar no ar. Vamos a ver se este Battlegrounds consegue aguentar mais tempo, se aqui a Blind Masters se mantém de pedra e calo aí de pé com este projeto, que me parece que tem um potencial fantástico. O jogo já está bom, na minha opinião, pode evoluir em alguns sentidos, em alguns aspectos, mas gosto realmente dessa situação, de tanto podermos estar aí no FPS, no tal, 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 mata aquilo, mata este, como de repente, se não nos apetece estar nisso, metemos-nos pacifistas e vamos fazer ali tarefas para recebermos objetos e outras coisas do género. Tem realmente aliciantes muito, muito, muito interessantes este Battlegrounds. Antes de continuar, quero agradecer aí ao amigo Daniel Casimiro, foi o Daniel Casimiro que me pediu para fazer este tutorial, eu não conhecia este jogo, foi ele que me apresentou este jogo, valeu Daniel Casimiro, este tutorial é dedicado para ti, grande abraço para ti e para todos os que vão seguindo o canal. Pessoal, pessoal, se ainda não se subscrevam no canal, subscrevam-se agora, pessoal, deem daquela forcinha para chegar aos mil subscritores, só com a vossa força e a vossa energia, é que algum dia almeja chegar a esse número. Sem mais blá blá blá, vamos então para o Battlegrounds. Pessoal, eu tirei a música, a música de fundo é muito interessante, muito boa, mas eu estou com receio que ela tenha ali direitos de autor, e então para nós não ferirmos, digamos, os direitos de autor de ninguém, está aí uma música do nosso canal a rodar para baixo, que eu não posso ferir o meu próprio direito de autor. Portanto, neste caso, era do meu cunhado, grande parte delas até foi o que as compôs e eu praticamente só as produzi, pronto, mas pronto. Vamos então ver as opções, com seta para cima, seta para baixo, andamos entre as opções do jogo. Como vocês veem, ele sai para o leitor de tela e também sai para a NVDA. O que é que significa? Eu com o Index Translate ativo, inglês, português, foi o que eu pus nas opções lá do Index Translate, é só ativar com Insert, Shift e onde é que está o Index Translate, está aí na pasta das traduções, pessoal, entrem aí nos links que aparecem na descrição deste vídeo e onde ele está aí a pasta das traduções, está aí realmente o Index Translate que está aqui a rodar redondinho. Portanto, é aqui, ó, sair... Pronto, campos de batalha, campos de batalha, Battlegrounds, nem disse o que é que me era o nome em português, Battlegrounds, campos de batalha, não é? Verifique-se a atualização. Pronto, verifique-se a atualização, se nós queremos ver se tem atualização ou não. Nosso site, aqui damos de entre e vamos direto para o site da Blind Masters, Settings, definições, e que não traduziu. Autofalantes de teste é para nós vermos se os autofalantes estão bem configurados, esquerda, direita, blá, blá, blá. E aqui abre o canal do Blind Masters no YouTube para quem quiser se inscrever, inscrevam-se lá, pessoal, para dar uma forcinha ao canal e a este projeto, a ver se ele desta vez não cai, a ver se é um FPS que vai durar muitos anos aqui para a comunidade SEGA, entre as inovações, não é? Pronto, opções de login é a primeira opção, eu estava a andar de baixo para cima, portanto, é exatamente isso. Se eu entrar aqui em Settings, como por exemplo, Ativar o tradutor. Temos aqui ativar o tradutor, eu não percebo muito bem o que é que isso faz, eu já dei a entrar aqui e ativei, ele não traduziu nada, portanto, não faço ideia que é. Desativar a interrupção da fala, isto aqui deixo sempre assim, neste caso está ativa, para quê? Para que depois, quando eu estou a movimentar, me corto e não fica ali, tem isto para trás, e às vezes não acontece. Pronto, neste caso não é correto, é Write Controller, eu vou tirar aqui o tradutor, pessoal, que o tradutor não está a traduzir assim, grande coisa, em condições. Desativar a tensão do controle direito, pessoal, eu deixei aqui ativo, porque se eu quiser disparar no controle direito, também disparo no controle direito. Se eu quiser jogar sem joystick ou gamepad, tem aqui o gamepad, aqui para nós ativarmos o comando ou um joystick, não é? Selecionar o dispositivo de saída, deve ser da placa de som, nunca mexer nisto, nem é preciso mexer, e selecionar o tipo de texto para voz, neste caso pessoal, não vamos alterar, já está a sair a NVDA redondinho, portanto, não vamos estar aqui a alterar isto. Go Back, vamos para trás. Menino Menu, Login Options, vamos aqui a dar Enter, pessoal, as outras vocês já viram a tradução, estava tudo bem traduzido, portanto, acho que acima de uma, deixa-me andar para trás. Pessoal, aqui, a penúltima opção, a primeira vez que vocês vão ter que, que vão executar o jogo, vão ter que dar Enter aqui, nesta opção aqui, na penúltima, desde o Exit. Para quê? Para concordarem com as regras, regras do Battlegrounds, ou seja, para vocês aceitarem, é só dar Enter nesta opção, na penúltima opção, antes do Enter, e já concordam com as regras, e não têm que repetir novamente este processo. Eu já concordei, portanto, não preciso fazer mais nada. Se vocês jogarem a primeira vez, executarem a primeira vez, a primeira coisa a fazer, é ir ao penúltimo, ao último menu, tudo seta para baixo, e depois uma seta para cima, e dão Enter ali, e já concordam com as regras. Basicamente, é isso que têm que fazer. Aqui o menu não vira para cima, quando nós chegamos aos limites, portanto, é fácil orientar. Login Options, vamos para opções de login, de conexão, vamos dar Enter. Primeira vez que vocês, digamos, conectam, se terem Enter no login, não vai funcionar. A primeira coisa que vocês têm que fazer, é, Create Account, é criar uma conta. Eu aqui não vou finalizar, a criação de conta, porque eu tenho medo, que só, dei para fazer uma conta, de cada vez, e depois fica aqui, com o jogo cortado. Mas, se vocês quisessem criar, era muito simples, é dar aqui, Enter em, Create Account, Enter a Username, vocês aqui escreviam o vosso nome, que é status ter, como por exemplo, é. Pronto, não vou continuar, depois davam um Enter, ali de dizer, escolha a vossa password, tem que ter números e letras, e tem que ter, pelo menos, uma letra maiúscula, é o que ele diz, tem que ter números e letras, e no mínimo, tem que ter, tem que ter uma letra maiúscula, acho que no mínimo, são 9, 8 ou 10 caracteres, já não me lembro muito bem, acho que são 8 caracteres, mas se vocês, puseram muito curto, ele depois dá erro, portanto, tem que ter uma maiúscula, depois texto, e depois números, depois de dar, escreverem o vosso username, Enter, e escreverem a vossa palavra password, Enter, ele vai vos pedir, o, o vosso e-mail, para caso vocês percam, a vossa palavra passe, recuperar, vocês escrevem o vosso e-mail, Enter, depois disso, conta criada, pessoal, eu não vou estar aqui, a fazer este processo, que eu tenho receio, que depois a coisa, não me corra bem, e me cordem aqui, o jogo, portanto, pessoal, depois de terem criado a conta, ao entrar no menu, Login, aqui, já podem fazer aqui, Login, que já vão conectar, com a vossa conta, vamos dar Enter, Conectando com o servidor, por favor, esperem, e pronto, cá estamos, nós, no, jogo, para, vamos, vamos aqui, dar um olho ao pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi, pronto, pessoal, vamos então, sem mais demora, falar das teclas, aí está, a Dévora, Dévora, beijinho para ti, Dévora, Pessoal, vamos então, falar nas teclas de jogo, o Escape, vamos começar aqui, pelos de cima, pronto, serve justamente para isto, é para sair do jogo, e voltar outra vez, ao menu principal, vamos dizer que não, F1, pronto, F1, diz-nos, os jogadores, que estão conectados, neste momento, e o nível deles, como vocês repararam, não é, F2, diz-nos, o tempo que o servidor, está no ar, F3, 132, este servidor, está aqui na Europa, este servidor, está aqui na Europa, uau, 138, 138, milissegundos, F3, então, mede o ping, F4, vamos aqui, para vocês perceberem, F4, F4, como vocês direm, o que é que faz então, mostra a mensagem do dia, neste caso, a mensagem, a mensagem do servidor, não é, pode ser do dia, ou de vários dias, ou podem ser, haver várias no mesmo dia, F5, é se tiver alguém aqui, para nós rastrearmos, F6, mostra-me os jogadores, para nós rastrearmos, assim é que é certo, no F5, já não sei o que é que é, se tem aqui alguém no mapa, acho que é se está alguém no mapa, já não sei muito bem, o que é que é o F5, honestamente, eu também não vi aqui, nenhum arquivo, no jogo, com o manual, portanto, eu fui pressionando, as teclas, e fui vendo, para saber o que é que faz cada uma, o F6, pelos vistos, é que rastreia aqui, o jogador, posso escolher aqui, por exemplo, o Goku, e agora se eu pressionar W, diz-me que este jogador, está num mapa diferente, é isso, o F5, era para ver quem estava aqui, neste mapa aqui, já veio para aqui 1, acho eu, o Dev já está aqui, morreu, e já veio para a área segura, com o F5, já o rastrearia daqui, para ver aqui, traquinho Dev, já me dizem que onde ele está, posso taposir para que as pessoas virem, olha aí, W, rastreia, na frente, um pouco fora, para a esquerda, 31, cegas de distância, na zona segura, 9, 26, 0, metros de distância, não é, com W, então nós vamos rastreando, e com F5, escolhe os jogadores que estejam no mesmo mapa, F6, escolhe os jogadores que estejam conectados neste jogo, estejam neste mapa ou não, F7 é uma das teclas principais, porque lança aqui um menu muito importante, vamos ver qual é que é, F7, menu para equipa, para nós equiparmos alguém, selecionar o nosso género, se nós queremos ser masculino ou feminino, selecionar o canal, neste momento eu estou no canal português, se você ver aqui, entra a pressa de vários países, ali, F6, free chat, que é chat livre, árabe, inglês, francês, puxemos cá, alturas no P, P rápido para português, nós pusemos a inicial do chat que queremos, e ele chega rápido onde nós queremos, português, está usando português como novo canal de linguagem, F7, tem continuação, procura a próxima parte, Tchau, Obrigado.